E a nossa convidada nesta manhã de quinta-feira, Fátima Campos Ferreira. Bom dia. Bom dia, Inês. Estou muito feliz e orgulhosa de estar aqui contigo. Mais à frente direi porquê. Ai sim. Mas constato que as outras duas, a Ana e a Joana, fugiram. Eu acho que foi com medo de si. Pois também me parece. Onde é que elas estão? Elas estão de férias. Pelo menos foi o motivo que a ligaram. Mas eu acho que elas têm algum receio de Fátima Campos Ferreira. Porque é uma presença que às vezes intimida. Ou não, Fátima? Já passou. É. Aquele boneco do prós e contra, já lá vai. Mas sim, acredito que ainda seja na memória de muita gente. Essa presença assim, mais difícil. Vamos falar muito sobre este livro que tenho na mão. Vou descrever. Um livro, não é muito grande. Vou dizer-vos que tem 215 páginas. Lê-se fácil. Lê-se fácil. E tem algumas fotos. Fotografias, é verdade. E que se chama O Infinito Está nos Olhos do Outro. Diz-lhes Quem Fomos, Uma História de Família. É o mais recente livro de Fátima Campos Ferreira. E tem aqui uma menina na capa que diria que tem uns... Onze. Onze. Iria dizer 12, 13. Esta menina, se lhe quisesse dizer alguma coisa agora, o que é que lhe diria, Fátima? Que é a mesma. Estou a olhar já aí, sem saber, mas estou a olhar, a perspectivar um infinito qualquer. Estou à procura de qualquer coisa. Essa fotografia é feita num colégio de freiras, em Valença do Minho, mas franciscana, já não existe esse colégio. E eu estou com a bata vestida. E justamente tenho esse olhar no itério, no que é que vai acontecer no futuro, o que é que vai ser, como é que será isto tudo. Eu já tinha essa maturidade, talvez, e até uma certa responsabilidade. Já queria ser jornalista aqui? Não, não, não. Não pensava nisso? Não. Aliás, o jornalismo nessa altura nem era qualquer coisa relevante. Havia umas pessoas que se dedicavam à escrita, nos jornais, mas não tinha essa força que teve mais tarde. Até porque nem sequer havia propriamente a quantidade de cursos de comunicação social, como se fala agora. Não havia nenhum. Penso que quando eu tinha 11 anos não havia nenhum. Depois, só mais tarde é que aparece primeiro o curso da Nova, e depois aparece o curso da Escola Superior de Jornalismo do Porto, do qual eu sou também pioneira, sou do primeiro curso. Mas eu, entretanto, licenciei a minha história e fui professora, como sabes, não é? Como sei. Eu posso tratar a nossa querida Inês Porto, vamos agora desvendar, porque nós tivemos uma relação numa universidade aqui em Lisboa. E o que está a fazer? Estava a fazer contas agora, Fátima, 20 anos este ano. Porquê? Porque Fátima Campos Ferreira foi minha professora no último ano do curso, lá está, numa altura já em que já havia vários cursos de comunicação social. Eu era aluna da Lusófona, onde a Fátima ainda dá... Ainda sou regente das duas cadeiras, sim. Aulas, e portanto já dá aulas há muito tempo e foi então minha professora da cadeira de Jornalismo Televisivo. Vamos falar agora um bocadinho sobre esta relação que nos une, que não é da espectadora de televisão que viu a Fátima e vê durante tantos anos na televisão, mas também de ex-aluna e professora, sabes que eu tenho uma memória das aulas... Para já, eu lembro-me que as aulas da cadeira da Fátima era de Jornalismo Televisivo e eram à terça-feira de manhã. Ora, o que é que acontecia à segunda-feira à noite, Fátima? Prós e contras. Prós e contras. Portanto, a Fátima às vezes chegava à faculdade assim com cara de tudo, menos quem lhe apetecia aturar um bando de universitários impertinentes. e eram muitos, porque a televisão exercia aqui um grande fascínio, portanto era uma cadeira, havia ali a possibilidade de escolherem cadeiras opcionais e portanto toda a gente queria ir para a cadeira de televisão, ainda por cima uma celebridade a dar aulas, não é? Era assim muito, muito apetecível. E há uma frase que eu recordo da Fátima que era, a Fátima chegava assim sem apelo nem a gravar as aulas e dizia-nos assim, o jornalismo é uma profissão de sangue, suor e lágrimas. A Fátima, tu lembras de dizer isto? Lembro-me muito bem disso, porque é mesmo, é verdade, não é? Se for levada a sério, e eu o levava muito a sério, lembro-me muito bem disso, lembro-me muito bem desse nosso encontro, porque eu sempre dei aulas desde o início da minha vida profissional, eu começo como professora de História, portanto as aulas para mim e a pedagogia sempre foi uma forma de estar na vida, até antes do jornalismo, e esse encontro com os alunos universitários, muitos deles não eram como a Inês, a Inês é de facto um grande orgulho, mas há outros, eu tenho alunos que já ganharam o Prémio Gazeta, o caso do Jaime Cravo e outros. Ah, o Jaime Cravo também fez seu aluno. Sim, foi meu aluno e ganhou o Prémio Gazeta, coisa que eu nunca ganhei, nunca ganhei nada disso, mas portanto eu tenho muito orgulho nesses alunos e em vocês, porque tinham paciência para me ouvir e aturar, mas eu estou plenamente convencida que o jornalismo levado à séria é sangue, suor e lágrimas, porque é uma profissão de muito esforço, de muito conhecimento, muita prudência, de capacidade de ouvir todas as partes, aliás, esse exercício que eu fazia na véspera, no Prós e Contras, é a essência do jornalismo, que é a democracia, que é o facto de se ir ao fundo das questões, perante vários ângulos e com o conhecimento mais profundo que se pode ter das coisas e das pessoas e dos assuntos em causa. Portanto, eu continuo a pensar isso, embora hoje, às vezes, o jornalismo é mais circo. Pronto, tem que se dizer a verdade. Nem todo o jornalismo é sangue, suor e lágrimas. Há uma parte do jornalismo que tem circo e esse jornalismo não é o meu numa grada, não me vejo, jamais teria hoje jornalista para isso, teria ficado na história, não se calhar na docência, mas teria ido pelo lado da investigação, que eu também gostava muito e cheguei a fazer, portanto, eu teria ido por outros caminhos. Este jornalismo dos tempos atuais, muito ligado aos monopólios económicos do capitalismo, muito ligado aos enfrentamentos e confrontos dos grupos económicos, não é o meu jornalismo. O meu jornalismo era um jornalismo de referência, que eu aprendi antes, talvez ainda do 25 de Abril, mas logo a seguir, com os meus 15 anos, comecei a ver os Adelino Gomes, os Baratas Feios, os Miguel Soutabás, as grandes reportagens, as referências dos debates, esse era o meu jornalismo e é esse que eu vou manter até ao fim. Tem um livro novo, chama-se O Infinito Está Nos Olhos do Outro. Era fácil chamar-lhe uma autobiografia, mas não é exatamente, porque tu vais contextualizando com aquilo que te apaixona, que são os factos, a história, o país. Isto nasce por uma razão. A minha mãe, nos últimos tempos de vida, a minha mãe teve Parkinson, que é uma doença terrível, e chegou ao último estadio, que é quando nenhum músculo se move, nem o da língua, portanto, já podes imaginar o que é que isso significa. Mas estava lúcida até uma boa parte do tempo, portanto, olhava para mim. E antes de entrar nessa fase, ela pedia-me sempre, diz-lhes quem fomos, não te esqueças, os teus netos já não vão saber quem nós fomos, vão-nos perder o rasto. E eu ouvia aquilo embargada, não é? Ela metia-me o braço, ainda quando conseguia dar uns passos, e sussurrava-me aquilo, diz-lhes quem fomos. E eu, como ali eles morreram, e morreram com 15 dias de diferença, um do outro com doenças arrastadas e muito graves. A minha mãe, na próxima, teve um cancro de colo no meio disto tudo. E eu comecei a escrever o que é que eu sabia, porque nos últimos tempos de vida dela, enquanto ela falava, eu ia perguntando coisas sobre a infância dela, eles tinham perdido os pais. Eu queria fazer-te essa pergunta. Eu sou meio obcecada com a questão da memória, com a ideia de registar. Pois és, eu sei que és. Quando já não temos os mais velhos a quem recorrer para perguntar como é que foi, como é que se faz? Tem que-se ir para os arquivos da história, tem que-se ir ali para as bibliotecas, mas eu ainda pude perguntar coisas à minha mãe. Porquê? Porque eles não contavam muito, nem a minha mãe, nem o meu pai. De vez em quando deixavam cair algumas coisas. Porque estas famílias para trás, que viveram o início do século 20, sofreram muito, foram dizimados pela pneumonia, pela tuberculose, por situações complicadas. Então eles tentavam poupar os mais pequenos, não contando aquilo que tinha sido as suas infâncias ou como tinham vivido. E eles vão largando assim umas coisas e a pessoa tem que as relacionar depois, não é? Exatamente. Mas eu fui fazendo perguntas à minha mãe e acabei por perceber que apesar de todas as dificuldades, ela ter ficado órfã com dois anos e ter perdido os tios todos, também muito pequena, com a tuberculose depois, que ela até tinha tido uma infância acarinhada, muito acarinhada e feliz na tal rua do Crucifixo, número 68, está lá a casa, é de uma prima, o quarto andar. E eu fui apanhando isso tudo e do meu pai eu também sabia algumas coisas e fui escrevendo textos que considerei, enfim, são textos soltos, mas com uma narrativa. Mas depois percebi que eu tinha de entrar na minha infância, a determinada altura, quando eles se casam, eu entro na minha infância. E eu fui deslocada, e eles também, aqui de Lisboa, para Valença do Minho. Meu pai é do Norte, é da pova de Varzim. Mas o meu pai foi a do Aneiro e então eu fui para Valença do Minho e é lá que eu cresço até aos 14 anos. Fátima, estávamos agora a falar deste livro que tenho aqui nas mãos, o teu mais recente livro, O Infinito Está Nos Olhos do Outro. Já aqui contaste que foi, é o resultado de uma promessa feita à tua mãe. Daí este subtítulo que diz, diz-lhes quem fomos, não é que foi o que ela te fez? Era a grande preocupação que lhe perdessem o rastro. E, portanto, e dizia eu também que não é propriamente uma autobiografia, ou seja, és tu a contar a história de ti própria e da tua família? Portanto, os meus ascendentes e depois acabo por entrar no território da minha infância e acabo por retratar em diferentes dimensões o país dos anos 70 e em parte 60. Uma espécie de retrato sociológico nas várias vertentes. Como eram as estradas, os comboios, como é que vivíamos, o que comíamos, o que faziam os meus pais, as coisas simples da vida, porque era uma família normal, de uma classe média. Ou seja, é uma história que é a tua, mas acaba por ser a de muitas pessoas, não é? De todos. Eu acho que muita gente com nuances, obviamente, uns mais assim, outros mais assados, mas todos se revêm aí de alguma forma e todos têm essas perdas infinitas que se tinham, que os meus pais tiveram na primeira parte do século XX, não é? Olha, estou-me rir porque abri aqui numa página em que tu pões a letra da música da Marisol. La vida, tu não é tombola, tom, tom, tom. Porque eu vivi na raia os 14 anos, os primeiros 14 anos da minha vida, em Valença Domingos, junto à Espanha. Portanto, as músicas que eu aprendi, eu aprendi a falar espanhol muito cedo, e as músicas que eu aprendi e tudo eram essas. E La vida siga igual, e Ruliglesias, e por aí fora, e essa era a música das verbenas. La vida é zona tombola, tom, tom, tombola. Olha, quando a pessoa vai assim escarafunchar sobre si própria, assim lá para as memórias da infância, às vezes descobrimos assim umas coisas que não sabíamos. O que é que tu descobriste sobre ti? É um processo doloroso, descer ao fundo. Eu voltei a ver os meus pais, o rosto deles, as palavras deles, e eu voltei a ouvi-los. Quando eu mexia na carteira da minha mãe, que eu conto aí, ela diz, fa a ti! Não, 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 deixa. Chamava-te assim. Isso, pronto. Não, a gritar para eu deixar, porque eu escarafunchava dentro da mala, que tinha tudo, não é? O que andavas à procura? Sei lá, mas encontrava-se de tudo naquela carteira, os curitas, um cordel, uma coisa, tudo abria naquela carteira. Para brincar. Salicil, cafeína, sei lá, aquela pastilha da altura. Era um poço sem fundo. Era um poço sem fundo. E aqueles gritos, aquelas palavras, aquele beijo, eu voltei a ver isso tudo. E esse processo, quando se está, já mesmo depois do luto, é um processo que não é fácil, é doloroso escrever as minhas idas à praia, de mulher de âncora, no comboio, com as minhas amiguinhas, as pessoas, todas as pessoas que nos envolveram, a comunidade de gente que estava à nossa volta. Aliás, o prefácio é do General Ramalho de Anos, ele chama a isso uma polifonia. Eu consegui convocar as pessoas que me estimaram e com quem convivi, nem mesmo a que estimaram, aquelas que eu conheci na minha infância. E isso, obviamente, que foi, por um lado, gratificante, porque eu trouxe-as à tona de novo, mas também difícil e, por vezes, muito doloroso no que concerna aos meus pais. Olha, falavas da praia de âncora, praia essa onde, se não me engano, estiveste sentada com o Quim Barreiros, quando fizeste o Primeira Pessoa com ele. Exatamente, o Quim era da âncora. Exatamente. Era e é. E eu queria perguntar-te, de Lídia Jorge, aqui em Barreiros, já passaram tantas pessoas pelo Primeira Pessoa? Passou-me o país, no Primeira Pessoa não, mas, por aos e contras, passou-me o país todo. Sim, é verdade. Semanalmente eram centenas de pessoas. Mas, quando o Primeira Pessoa é um programa de notáveis, não é? Deste país. Eu acho que tu te incluís neste grupo. O que tu pensas notáveis podem ser pessoas simples, mas desde que tenham uma história fabulosa. Notável, claro, exatamente. Portanto, são pessoas que o público, muitas vezes, até nem conhece bem. Olha, no outro dia fiz o Renters de Carvalho, um escritor que vive na Holanda, já com 93 anos. Foi arrasador o resultado dessa entrevista, porque as pessoas ficaram a conhecer um escritor português que vive fora, e o interior, porque eu aproveito para contextualizar muita coisa, não só no ângulo da memória, mas também dos problemas, das situações que aparecem. E depois tu sabes, melhor que ninguém, porque tu és uma mulher do memória, que eu tenho uma equipa magnífica, a quem os chamo os memoráveis, que me ajudam imenso, que nos entrelaçamos. É o termo, nós entrelaçamo-nos. Daqui a uns minutos, não sei se vais continuar a chamar-lhes magníficos. Não, não, são memoráveis. Sim, sim, mas é um desafio que tenho aqui para ti, mas já te já explico tudo. Ai, 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 que isto vai comer mal. Mas a minha pergunta era, no dia em que a primeira pessoa fosse sobre Fátima Campos Ferreira, se fosse Fátima Campos Ferreira entrevistada, quem era a pessoa que tu gostarias que conduzisse essa entrevista? Não sei, nunca pensei nisso, mas tinha que ser alguém que me conhecesse bem e não é fácil. Mas tu não conheces bem todos os teus entrevistados? Tu não achas que a curiosidade de quem não conhece bem possa ser boa? Pois, pode, pode. E eu mato-me a estudar, sabes? Tenho que dizer que eu não sou propriamente um protótipo simples, porque eu foquei-me desde muito cedo, talvez por ser mulher, por ter que sobreviver, eu foquei-me nisto da televisão e numa missão. Primeiro nos telejornais, depois no prós e contras, sempre que tinha uma emissão especial eu focava-me, punha-me toda naquilo e agora na primeira pessoa. e isso faz com que às vezes se fique até um bocado focado demais naquele espírito. Portanto, eu não sei, não era fácil, mas assim, algum dia isso pode ser que venha a acontecer. Tenho de ser uma pessoa muito perspicaz que consiga ler para além do que está à tona de mim própria. Fátima, temos que aqui ligar o microfone. Deixa-me só dizer uma coisa, o livro já foi apresentado em Lisboa, vai ser agora apresentado no Porto. E a falar disso justamente dia 26 de Abril, não é? 6 de Abril em Serralves, vai ser apresentado por Luís Portela e também pelo António Ramalho de Anos e, enfim, a apresentação aqui da autora é feita por Rui Moreira, aqui foi feita por Marcelo Rebelo de Sousa, pelo Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Enfim, é um livro que se lê facilmente e que eu acho que toda a gente vai encontrar um bocadinho de si próprio neste livro. E vai rever-se, certamente. O infinito está mesmo nos olhos do outro. Se não for isto, nada nos pode salvar. Muito obrigada, Fátima. Obrigada, Inês. Lançamento, então, no Porto, dia 26 de Abril, quarta-feira, às 6 da tarde, no auditório da Fundação de Serralves.